Como utilizar o Power Carry aqui no Excel na prática, no dia a dia, na vida real, para resolver um problema, para automatizar tarefas. É isso que o Power Carry consegue fazer para mim, automatizar tarefas. Essa tela que você está vendo aqui é a tela do Power Carry, e ele já vem por padrão junto com o Excel. É uma excelente ferramenta que consegue te ajudar muito no seu dia a dia, e aqui a gente vai ver uma aplicação prática e real do Power Carry. Como que a gente pode aplicar ele na prática para resolver um problema real. Resumidamente, vamos entender como é que funciona aqui o Power Carry antes da gente ir para o passo a passo. Então o Power Carry funciona da seguinte maneira. Todos os meses eu baixo esse relatório do sistema da empresa, um relatório de compras, para eu poder verificar o que foi feito, de onde comprou, por quando comprou, enfim. Janeiro, fevereiro, março, abril, todo mês eu faço a mesma coisa, o mesmo trabalho repetitivo e chato. E aqui eu uso o Power Carry para me ajudar, com certeza, porque eu não preciso ficar perdendo tempo. Nessa planilha de compras eu tenho várias informações, como data, ID do item, nome do item, quantidade, fornecedor, prateleira e custo unitário. E tem alguns erros nessa planilha também, que às vezes é comum de acontecer, quando você tem uma base de dados muito grande. Existem várias linhas vazias nessa planilha aqui. E eu preciso remover essas linhas para que eu jogue no meu relatório final. Outra coisa, a data está com a formatação incorreta, está com esses números estranhos. E o correto seria 1º de janeiro de 2024, por exemplo. Outra coisa, quantidade. Eu gostaria de separar o número da unidade de medida. Aqui também, fornecedor, tem o nome do fornecedor e o estado do fornecedor. Eu gostaria de separar essas duas colunas. E aqui no custo unitário, eu tenho o custo unitário que está em número. Eu preciso colocar em moeda, RS cifrão. E outra coisa, eu preciso criar uma nova coluna com custo total. E nada mais é do que o custo unitário multiplicado pela quantidade que eu tenho aqui. Então, todas essas modificações eu preciso fazer todos os meses. Imagina só que chatice ficar fazendo isso todo mês. Então, eu estou utilizando o Power Carry para me auxiliar. E aí, o resultado final de todas essas alterações, passando aqui pelo Power Carry e seguindo todas essas etapas aqui de modificação que eu fiz, a gente consegue chegar nesse resultado final. É uma planilha bem mais organizada, com a data tudo bonitinho escrito para mim, sem aquelas linhas vazias que estavam no meio da planilha, com tudo certinho, organizado de forma correta. E a maravilha do Power Carry é que sempre que aquela minha outra planilha for atualizada, com qualquer nova informação, seja um monte de linha, mil, dez mil linhas novas, ou trocar toda essa minha planilha por uma outra base de dados, desde que a gente mantenha os cabeçalhos na mesma ordem que está aqui. Ou seja, se eu baixar o novo relatório do mês de fevereiro, de março, todas as informações lá daquela minha outra planilha prontinha vão ficar 100% atualizadas. Então, nunca mais vou precisar ficar fazendo essa tarefa que eu tive que fazer aqui. Eu só faço uma vez e pronto. Então, quer ver? Deixa eu inserir novas informações aqui, só para você ver como é que vai funcionar lá o Power Carry atualizando, com os novos dados que eu estou inserindo. A data que está aqui, deixa eu copiar a data, o item, eu vou colocar um item diferente, vai ser aqui, ó, 123, 123. O nome do item vai ser item JP, só para eu saber, né, que foi essa linha que eu inseri. A quantidade vai ser 123 e a unidade de medida vai ser algo diferente, metros cúbicos, por exemplo. E o fornecedor, vou colocar aqui, ó, João Paulo do Brasil, por exemplo, BR. E a prateleira que esse item vai, a prateleira A123. E o custo unitário, R$99,99. Enter. Vamos ver se, com essa base de dados atualizada, que eu acabei de fazer essa atualização, se eu ir lá na outra planilha e clicar em atualizar, será que essa nova linha que eu inseri aqui já vai ficar bonitinha lá para mim na tabela? Vamos verificar. Então, eu voltei aqui para a tabela final, né, para o meu relatório final. Eu vou clicar aqui em design da tabela, atualizar. Vou clicar aqui, atualizar tudo, 1, 2, 3, e já atualizou para mim. Deu para ver que aumentou aqui a linha, né? Lá eu tinha adicionado na primeira linha, certo? Para inserir aqui, mas inseriu na linha 5. De qualquer forma, não tem problema. Por quê? Porque a data é igual. Então, olha só, dia 1 de janeiro, 1 de janeiro, 1 de janeiro, 1 de janeiro aqui também. Beleza. Aqui também, ó. Então, ele só classificou de um modo diferente, mas está certo, não está errado. O ID está certinho, o item JP, a quantidade. Dividiu aquele BR, colocou para o lado. E aqui também adicionou o custo total. Então, é isso aí. Então, funcionou certinho aqui o meu Power Carry. E assim que ele funciona na prática. Espero que esse vídeo possa te ajudar. E vamos agora ver como é que utiliza, então, o Power Carry. Vamos lá. O primeiro passo que a gente vai começar aqui é com a base de dados. Ou seja, ter informações para que a gente possa utilizar no nosso Power Carry. Se você quiser baixar essa planilha para acompanhar junto comigo, link na descrição. É só clicar 100% grátis. A etapa 1 é ter essa base de dados e entender o que a gente vai fazer. Isso aí já foi concluído. Agora, a etapa 2 é a gente abrir uma nova planilha no Excel, por exemplo, para que a gente possa criar o Power Carry. Até dá para utilizar, talvez, a mesma planilha. Mas eu acho legal fazer uma planilha separada. Por quê? Como todos os meses eu vou ter um novo relatório, é legal eu manter sempre a mesma planilha onde eu vou utilizar o meu Power Carry. E aí, os relatórios é que vão mudando, certo? Deixa eu abrir agora uma nova planilha aqui no Excel. Aí, com essa nova planilha zerada, que eu acabei de abrir aqui no Excel, eu vou importar a outra planilha aqui para dentro, utilizando o Power Carry. Eu vou clicar aqui em dados, dados. E aqui na esquerda, obter dados de arquivo. E aí, vou selecionar a opção do Excel, pasta de trabalho. Aí, o Excel vai abrir para mim uma janela onde eu posso escolher os arquivos que eu quero importar aqui para dentro do Excel. O arquivo que, no caso, eu vou importar é esse daqui, estoque. É ele que eu vou puxar aqui para dentro. Então, eu clico para selecionar. E aí, eu clico aqui no importar. E aí, quando isso acontecer, vai abrir uma nova janela para a gente, onde podemos ver todas as planilhas que compõem aquele arquivo de Excel. No caso, eu tinha três planilhas naquele arquivo. O nome era estoque. Mas, se eu clicar na planilha 3, eu consigo ver que não tem nada. Planilha 2 também não tem nada. E se eu clicar na planilha 1, aí eu consigo ver que, beleza, sim, aqui estão as informações que eu tinha lá na planilha e que eu quero utilizar aqui no meu Power Carry para poder fazer essas edições. E aí, para importar para o Power Carry, você vai clicar aqui, transformar dados. E o Excel vai abrir para você essa nova janela chamada de Power Carry, editor do Power Carry. E aqui que a gente consegue fazer todas as configurações e mudanças e alterações que a gente precisa. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. e além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Aqui no lado esquerdo, a gente consegue ver todas as planilhas que importamos aqui para dentro do Power Carry. Aqui na parte de cima, a gente consegue ver várias ferramentas que o Power Carry tem. Basicamente, ela é dividida em algumas guias. Página inicial, transformar, adicionar colunas e exibição. Aqui no lado direito, é algo bem importante, tudo que você fizer vai ficar salvo em etapas. Então, digamos que você removeu todas as linhas vazias. Essa remoção de linhas vazias vai criar uma nova etapa aqui. Por exemplo, linhas vazias removidas. O próprio Power Carry vai criar um nome e vai deixar aqui para você. Aí, digamos que você já fez várias etapas aqui. Em algumas dessas etapas, você fez algum erro. Digamos que na primeira etapa, remover linhas, não era para ter removido. Você pode voltar nessa etapa aqui. Você clica nela e aí vai ter um x. Você clica no x e pronto. Aquela etapa que você havia feito é removida desse processo. Então, essa ferramenta, salvar as etapas que você está fazendo, é muito interessante. Porque você consegue ver tudo o que você fez e talvez corrigir algo que você fez errado, por exemplo. E aqui no meio, a gente tem de fato a planilha que estamos utilizando, o arquivo que importamos aqui para dentro do Power Carry. E já vamos começar fazendo, então, as modificações. E aqui já começa o nosso uso do Power Carry. A primeira coluna, como a gente viu, eu não gostaria de deixar a data nesse formato. Mas, talvez seja interessante a gente corrigir primeiro e remover as linhas vazias. Porque isso é algo que vai englobar toda a planilha. Concorda comigo? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu posso clicar aqui em cima, remover linhas. Olha só, a página inicial, remover linhas. Remover linhas em branco. Simples assim. Cliquei e pronto. Dessa forma, de modo inteligente, o Power Carry removeu todas as linhas que estavam vazias, sem informações. E aí, até se eu verificar aqui nas etapas, eu consigo ver, linhas em branco, removidas. E se eu clicar no x, como eu falei, aquela etapa é cancelada e aí volta como estava. Agora que a gente removeu as linhas em branco, vamos para a etapa 2, que é alterar a formatação das datas que a gente tem. Basicamente tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, você clica aqui no nome da coluna para poder selecionar todos os valores da coluna e aí aqui mesmo, em página inicial, você seleciona tipo de dados, clica e troca para data. Essa é uma possibilidade. Ou, você clica com o botão direito em cima do nome da coluna, alterar tipo e seleciona aqui, data. Deixa eu selecionar essa opção. Pronto. Agora veja que ao invés de termos aqueles valores em números, agora a gente tem uma data mais de fácil entendimento. E aqui mais uma vez nas etapas a gente consegue ver o que foi feito. Agora o terceiro ajuste que a gente pode fazer é aqui na quantidade. Na verdade aqui eu preciso de duas colunas. Uma sendo a quantidade apenas com os números e outra sendo a unidade de medida com as letras, com aqui os textos, quilo, metro, unidade e assim por diante. Então eu posso clicar mais uma vez sobre essa coluna aqui e aí eu vou vir aqui dividir coluna na página inicial por delimitador e o meu delimitador vai ser o seguinte. Perceba que todas as quantidades elas têm espaço, tracinho, espaço e o nome da unidade de medida. Mas veja que algo em comum tem em todas as quantidades que é espaço, tracinho, espaço. Isso acontece para todas as unidades aqui de medida, para todos os valores. Então eu posso usar espaço, tracinho, espaço como sendo meu delimitador. O que tiver antes fica de um lado e o que tiver depois fica de um outro lado numa nova coluna. Então aqui ao invés de eu usar um espaço, por exemplo, eu vou usar personalizado e aqui vai ser espaço, tracinho, espaço. Simples assim. Aí eu posso clicar no ok e eu vou ter duas colunas. Quantidade 1, quantidade 2. Mas peraí, aqui eu queria que o nome fosse quantidade. e aqui eu queria que o nome fosse unidade de medida. Aí como é que eu posso fazer? Super simples. Dois cliques no nome da coluna. 1, 2. Pronto. Então a primeira vai ser quantidade. Enter. E a segunda. 1, 2. Unidade. Vou abreviar, tá bom? Ponto. Medida. Enter. Aí, ó. Agora a gente tem duas colunas. Vamos continuar aqui. Deixa eu mover para a direita para conseguir enxergar as demais colunas. Agora no fornecedor eu quero algo bem parecido. Dividir em duas colunas. fornecedor e o F. Então deixa eu clicar em toda a coluna e novamente a gente usa a ferramenta dividir coluna por delimitador. E aqui o delimitador vai ser personalizado igual ao anterior. Por sorte, ele é igual. Mas se não fosse, é só você inserir o delimitador. Espaço, tracinho, espaço. Ok? e pronto. Então a coluna aqui da direita vai ser o F e a coluna da esquerda vai ser fornecedor. Enter. Beleza. E agora por fim, a última etapa que a gente precisa fazer nessa planilha. Veja que a última não, as duas últimas etapas. Custo unitário. O custo unitário ele está com a formatação incorreta. Porque o certo seria que esses valores estivessem com RS de cifrão indicando que é dinheiro. E para fazer isso a gente muda o tipo. Botão direito igual a gente fez com a data. Botão direito no nome da coluna. Alterar tipo. E aí você seleciona por exemplo aqui moeda. Mas você pode fazer dessa forma sim. Mas também tem outro caminho. Seleciona toda a coluna e aí você vem aqui tipo de dados moeda. Pronto. E aí mesmo que aqui no momento não esteja aparecendo o RS cifrão calma que lá no Excel ele vai aparecer da forma correta. E agora por fim faltou. Está faltando a gente colocar uma nova coluna que nada mais é do que o custo total. Ou seja a multiplicação do custo unitário pela quantidade. Para que a gente tenha o custo total. E para que a gente possa fazer essa multiplicação de colunas a maneira mais fácil de fazer isso eu vou selecionar as duas colunas que eu preciso. Posso começar com o custo unitário e aí eu também preciso selecionar a quantidade. Mas como é que eu faço para selecionar as duas ao mesmo tempo? Eu posso clicar e escolher primeiro o custo unitário por exemplo. Aí você vai apertar e segurar o botão control do seu teclado. E aí você vem e seleciona a quantidade também. E aí para eu adicionar uma nova coluna eu posso clicar aqui adicionar coluna e aí eu vou escolher padrão multiplicar. E aí uma nova coluna vai aparecer para mim aqui no final onde eu já consigo ver que tem valores bem altos. E nada mais é do que uma multiplicação do custo unitário pela quantidade. O que dá para fazer é mudar o nome dessa coluna. 1, 2, custo total. Enter. Acabou as modificações que a gente tem que fazer aqui? Olha, eu já fiz tudo o que eu preciso. Então deixa eu salvar esse arquivo aqui. Basicamente você só vai clicar aqui ó arquivo, fechar e carregar. Vou clicar e aí ele vai carregar aqui para mim na forma de tabela. Dá até para você mudar a cor dessa tabela. Digamos que você não goste da cor verde por exemplo. Você pode clicar aqui ó design da tabela e escolher qualquer outro modelo de cor aí que você queira utilizar. Vou deixar essa cor aqui azul mas você pode usar a cor que você quiser. Agora vamos fazer o seguinte digamos que você viu o resultado final do jeito que ficou e você talvez não gostou de alguma coisa. Para você corrigir o que foi feito em toda essa tabela dá para a gente ver que as informações que a gente alterou está tudo certinho aqui. Você pode dar dois cliques nesse painel lateral que aparece, está vendo? Consultas e conexões. Caso você tenha fechado esse painel quando apareceu como é que você faz para abrir ele de novo? Você vai clicar na sua tabela em qualquer lugar e aqui vai aparecer para você ó consulta e aí você pode clicar para atualizar. Lembra que eu falei? Clica aqui em atualizar, atualizar ou ainda você pode clicar aqui em editar que é o que a gente quer usar agora, editar. E aí você vai voltar para o Power Carry e aqui você consegue fazer qualquer modificação. Finalizou as correções que você precisa fazer? É só você clicar fechar e carregar e pronto. O Power Carry vai fechar e vai carregar de novo as informações atualizadas para você nessa tabela que já está aberta aqui. Não vai ser criada tabela nova nem nada do tipo. Ele vai jogar aqui de novo para você. Agora vamos testar o seguinte. Digamos que naquela minha planilha anterior eu venho aqui e atualize alguma informação. Então, deixa eu colocar uma informação extra que não existe. Deixa eu copiar essa data aqui de baixo. O ID do item vai ser 123123. O nome do item item 123123. A quantidade vai ser 123 metros públicos. O fornecer João Paulo e vou colocar aqui BR prateleira A123 e o custo unitário 99,99. Vamos ver o que vai acontecer agora com isso daqui. Deixa eu salvar essa planilha aqui só para ficar salvo no meu computador. e agora eu vou voltar lá para aquele arquivo de Excel novo que a gente fez. E aqui nesse arquivo a gente consegue ver aquelas informações que eu coloquei e ainda não estão aparecendo aqui para mim. O que eu preciso fazer então para atualizar e para aparecer? Eu atualizei só uma linha mas eu poderia ter atualizado o arquivo inteiro. Poderia ter acrescentado mil linhas naquele arquivo que essas informações aqui também seriam atualizadas. Tudo bem? E aí você vai clicar aqui design da tabela atualizar e aí você vai clicar aqui atualizar tudo. Porque dessa forma eu acho que já deu para ver atualizou tudo aqui para mim. E aquela primeira linha que eu inseri já está aparecendo aqui também. João Paulo BR quantidade 123 metros cúbicos está vendo? Custo total olha que legal já está. Tudo certinho. Então é assim basicamente que a gente consegue usar aqui o Power Carry no Excel essa ferramenta que nos ajuda na automatização de tarefas. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante no seu dia a dia. E se você tiver dúvida alguma sugestão deixa aí nos comentários beleza? Porque todo dia tem vídeo novo. Valeu pessoal e até amanhã.